Recital de violoncelo marca a conclusão do curso de introdução ao aprendizado do instrumento. O evento contou com a participação especial do cantor Luiz Salgado e incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. No dia 14 de julho, na Casa da Cultura Vidala Mamere, foi palco de um emocionante recital de violoncelo marcando o encerramento do curso de introdução ao aprendizado do instrumento. O evento foi prestigiado por entusiastas da música e apoiadores da cultura local. Sob o incentivo do município através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PEMIC, realizado pela Fundação Araguarina de Educação e Cultura, o projeto foi uma oportunidade única para os alunos participantes aprimorarem suas habilidades no violoncelo e expandirem seus conhecimentos musicais. A plateia foi agraciada com apresentações encantadoras que emocionaram os presentes. Eu estou muito orgulhoso dos nossos meninos, do esforço que eles empreenderam. Para vocês verem, isso realmente é de orgulhar. Para chegar a esse ponto com a entrega de certificados, esse curso demorou quanto tempo? Esse, na verdade, o curso de iniciação geralmente eleva um ano. Mas para atender as modalidades do edital, nós dividimos em duas partes. Então, tecnicamente foi esse semestre. Então, de fevereiro, março até agora, os meninos alcançaram esse desempenho. E para o segundo semestre entra outra turma? Na verdade, essa turma continua, que aí seria o Introdução 2 ao Estudo Violoncelo, a iniciação, o curso de Introdução 2. E nós estamos fazendo um chamamento para novos alunos no nosso site. Ali tem um cupom para ser preenchido. Aqueles que interessarem, crianças de 8 a 12 anos, que podem fazer ali a sua matrícula e nós entraremos em contato. As inscrições, então, já estão abertas? Já estão abertos, o curso é inteiramente gratuito. Qual que é o critério para a escolha dos alunos? Na verdade, Gerson, nós não fazemos uma banca para avaliar habilidades. Não fazemos. Nós somos da opinião que todos nós já somos musicais. É claro que alguns têm uma coordenação motora um pouco diferente de outros, que, por sua vez, têm alguma inteligência emocional melhor do que este. Enfim, cada um tem uma habilidade. No fim, quando passam as primeiras lições, nós vamos encontrando, tendo, assim, uma certa unidade. Então, nós não fazemos nenhuma banca de escolha. Mas o nosso critério é que a criança seja de escola pública municipal ou estadual. Somente isso. E para você, realmente, cada degrau, porque a gente podemos dizer que é um degrau a mais que você está subindo, né? Isso massageia bastante o ego e é onde a gente chega à conclusão de que compensa. O ego é uma parte importante da nossa psique, que tem a sua finalidade na economia psíquica de todos nós. E eu entendo que no desempenho da sua finalidade, ali nos seus limites equilibrados, realmente, ele precisa ser atendido. E, realmente, nós nos sentimos satisfeitos a um sentimento de realização. E, a partir desse foco, nós procuramos verticalizar. Quer dizer, procurar o self, procurar a iluminação. A partir dessa realização, uma transcendência, que a própria música, que o próprio violoncelo nos oferece. Então, o Sementear, realmente, é uma orquestra que reúne arte, educação e cultura. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado, Gerson. Realmente, nós temos muita satisfação de poder servir. Nós estamos na Sementear à disposição de todas as pessoas, independente dos seus motivos, e que podem nos procurar. Muito obrigado, obrigado, Gerson, Web TV, obrigado, FAEC, PMIC, Prefeitura, enfim, todos os colaboradores. Como ponto alto do evento, o renomado cantor araguarino Luiz Salgado fez uma participação especial, enriquecendo ainda mais a experiência musical da noite. Sua voz única e envolvente se harmonizou perfeitamente com os acordes do violoncelo, criando um momento memorável para todos os espectadores. Salgado, vamos falar agora sobre esse projeto Sementear, né? Essa orquestra maravilhosa que tem à frente o público. E sobre essa apresentação dos meninos aí que você acompanhou e cantou junto com eles, né? O que dizer depois de tudo isso que você viu e participou? Ótima pergunta. O que dizer? Aqui a gente tem que estar com essa emoção, a flor da pele ainda, a gente tem que ter esses ouvidos preparados para receber tanta boniteza, né? Que foi, você vê criança de oito anos já tocando um instrumento tão difícil, tão técnico, é muito difícil esse instrumento sair som. A gente que não sabe tocar, pega o arco e não sai tocando. E quando a gente vê criança, por conta desse projeto do Sementear, já aprendendo nessa idade um instrumento tão difícil, e o PEMIC apoiando um projeto tão importante, tão necessário, que cria não só músicos, a gente sabe que muitos vão lá na frente fazer outras coisas, mas isso é muito maior do que a música. Isso é um projeto que visa a cidadania, né? Aqui a gente está formando esse cidadão, não é só músico. Tomara que todo mundo siga a música, mas de alguma forma a música vai estar presente na vida de todo mundo. Eu falei durante a cantoria aqui, isso é verdade, eu tenho isso comigo, que a cultura, ela toca uma nação para frente. Você quer saber de uma nação, você pergunta pela cultura. A primeira coisa que você quer saber de um lugar que você vai é o que acontece aqui de cultura nesse lugar. E isso que o público faz aqui com esses meninos é de fundamental importância, não só musical. A música é um instrumento, literalmente um instrumento para que isso aconteça, mas é um papel de cidadania, como eu disse. Eu acho que é muito mais importante, é maior que a música. A música é o caminho, é o instrumento que vai levar essas crianças nesse caminho. Você gosta muito dessas trocadilhas que a gente fala, né? Eu lembrei de uma aqui agora, que os meninos começaram bem cedo, na tenra idade, né? Como você também começou. Aí a gente fala assim, esses meninos vão longe. É, de ver, começando mais cedo, tem mais chão para caminhar, né? Eu comecei com seis anos, cinco, seis anos, sete anos eu cantava nas rádios. E quando eu vi essas crianças tocando nesse nível que a gente viu aqui hoje, é emocionante, sinceramente é uma coisa muito bonita de se ver, muito emocionante. Quem esteve aqui pode assistir de perto, quem não esteve vai acompanhar pela telinha com vocês e vai se emocionar também. É uma boniteza, são crianças talentosíssimas. Unimos o útil ao agradável, porque ouvir você também sensibiliza todo mundo, né? Ah, e eu gosto de cantar para quem gosta de ouvir. E para mim é uma felicidade também poder cantar para vocês e levar a minha música através desse contato direto e através daqui também da telinha, né? Como é que você disse? Onde a gente canta, a gente janta. Onde canta, janta. Essa frase eu aprendi com o Adolfo também. Eu falava, ó, onde canta, janta. E aí ele vira. O curso de introdução ao violão celo, além de contribuir para o desenvolvimento artístico dos participantes, também fortaleceu os laços entre a comunidade local e a cultura, permitindo que mais pessoas tenham acesso à formação musical e artística. Regentes, professores, aqui o Tiago. A gente já se conhece. Parabéns, mais uma vez, por essa belíssima apresentação. Muito obrigado. É um prazer ter vocês na Web TV aqui conosco. Então, e o Heitor é um professor, é médico, é professor universitário. Ele vem de Uberaba, inclusive, para dar sequência nesse talento que Deus lhe deu, além da medicina, né? É uma honra estar aqui e poder participar desse projeto maravilhoso. A filosofia da semente ar é formar não só violoncelistas, mas também grandes seres humanos, né? E a música é certamente um dos grandes caminhos para isso. Então, agradeço muito pela presença de vocês, pela cobertura, e agradeço também pela oportunidade que tivemos de estar aqui nessa noite e de ouvirmos tão boa música. Então, você é professor universitário? Professor universitário, psicólogo e violoncelista. A dona Valdelice está aqui, toda feliz da vida, é mãe da Gabriela, não é? Como é que a senhora se sente vendo a filha seguindo esse caminho musical? Orgulhosa, eu estou muito orgulhosa da filha que eu tenho. Graças a Deus, sou muito feliz, né? Estou muito orgulhosa, não tenho nem palavras. Quando ela decidiu aprender a tocar o violão solo, o que a senhora falou? A senhora incentivou, a senhora gostou da ideia? Me incentivei. Quando ela tinha dois aninhos, ela falou para mim que queria tocar o violino. Aí cresceu, ela mudou de ideia, queria tocar o violoncelo. E eu sou muito grata, muito feliz com isso. A senhora toca algum instrumento, o pai dela toca também ou não? Não, o pai dela não toca, eu tocava. Já toquei o trombone. Você puxou um pouquinho a genética, né? Um pouquinho, puxou um pouquinho. Gabriela, e aí, está feliz da vida recebendo essa certificação? Ah, com certeza, estou muito feliz e também queria muito agradecer ao público e a todos envolvidos no PEMIC, ao cemitério. Sim, foi não só um lugar onde me instruiu, mas também foi uma segunda família. E eu acredito que essa família vai permanecer até chegar ao fim das contas. Você pretende continuar, então, nesse caminho musical? Ah, com certeza, né? Com certeza. Todo esforço é dedicadamente só, exatamente para isso. Você tem quantos aninhos? Eu tenho 14 anos. Com 14 aninhos, parabéns para a senhora. Obrigada. E ela, com dois aninhos, ela já cantava na igreja, sabe? Está no sangue, né? Está no sangue. Parabéns para a senhora. Obrigado. Parabéns para você, Gabriela. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns para você, Gabriela. 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 A CIDADE NO BRASIL